Você acha que influenciou muito o que você estava fazendo no seu YouTube para o seu lançamento ter estourado? Ah, influenciou, porque a base tinha crescido muito. Então é aquilo, quando eu vejo a minha base dando saltos, a minha alucinação é que o resultado vai ser, porque a base está grande, eu nutri ela e agora ela precisa só de receber uma oferta minha. Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital com Rodrigo Vinhas, Lucas Porto e hoje temos um expert de peso aqui. Convidado de honra. Ítalo Ventura, o rei do YouTube. Daqui a pouco nós vamos falar. Nosso tema de hoje é... O cara ganha mais de AdSense no YouTube do que o presidente da Danone de salário. Fica essa antecipação. Vamos saber aqui a fundo quanto ele ganha aqui, depois ele vai revelar aqui para a gente. E o nosso episódio então nós vamos falar sobre como você aproveitar o YouTube. O YouTube ainda está sendo pouco explorado, tem muita oportunidade e se você quer aproveitar e entrar para o YouTube e saber como escalar aqui, a gente está com um cara que tem 1.6 milhão de seguidores hoje e há 3 anos atrás estava começando. E você vai aprender como você pode fazer isso. Ítalo Ventura, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Obrigado, Fred. E contando. Você viu? A fábrica está fluindo, né? Está fluindo. E aí hoje o nosso tema então é sobre o YouTube. As pessoas talvez não te conheçam, você é um monstro do YouTube. A gente já se conhece há muito tempo lá no Mastermind do Vinhas. Você está sempre trazendo novidades no YouTube. Cada vez que a gente se encontra você cresceu mais e mais no seu canal do YouTube. Mas a gente sabe que, pelo menos eu sei, que você quando começou no YouTube não foi por uma decisão assim sua pessoal de querer começar, né? Foi mais uma necessidade ali do momento. Então conta para a gente como que foi essa sua trajetória aí começando do YouTube porque é o desejo de todo mundo que está ali olhando o YouTube de fora. Tem uma baita oportunidade no YouTube de entrar, mas tem muitas pessoas que estão com medo, né? Pô, vergonha de aparecer. Não sei se eu vou colocar um vídeo lá e ninguém vai curtir. Vai morrer meu vídeo lá, vai virar um cemitério de vídeos. É o que acontece com a gente, né? Não, pô. Não, com o que a gente vai falar hoje, esse canal vai explodir. A gente chamou você aqui justamente por um alto interesse. Na verdade a gente queria uma consultoria, mas a gente queria pagar. Então a gente chamou você aqui de graça e aí você vai... Caraca, mano. Olha só, hein? Obrigado, amigos. Primeiro eu quero agradecer. Quero agradecer você, Fred. Então eu escuto o podcast, eu escutei os três primeiros episódios, talvez os três primeiros quatro episódios. O Lucas falou que é o sexto já, né? No momento que a gente está gravando. Quero agradecer o convite. A nossa audiência é qualitativa, entendeu? Não é quantitativa ainda, é mais qualitativa. E eu quero agradecer o Lucas, Porto. Foi muito bom, obrigado pelo convite. E o príncipe Vinhas, Rodrigo Vinhas. É um príncipe, é o príncipe do marketing digital, estoico. Tamo junto. Tamo junto aqui. É uma parceria longa. Então, realmente, eu não fui... Não queria ser youtuber, né? A minha ideia não era ser youtuber. Foi mais um ato de desespero. É interessante essa parada, né? Tem um rola um medo. Então eu vou começar pelo final. Rola um medo de entrar pro YouTube, porque a barreira de entrada é muito maior do que você entrar pro Instagram. Então você vê muita gente crescendo, ensinando Instagram e fazendo grandes números. E por que essa galera talvez não ensina YouTube? Porque a barreira de entrada pro YouTube é muito mais difícil. Então você pensa em ter, primeiro, o material humano, né? Você tem que ter uma desenvoltura, rola aquela neura de falar bem, de olhar pra câmera, de entender tudo. Ao mesmo tempo, você vai pensar em coisas técnicas. Ah, qual é o microfone que eu uso? Qual é a câmera? A câmera não embaça? Qual é a lente? E aí você já, isso te trava. Então no Instagram, por exemplo, você pega um celular e você já começa a entrar. Então a barreira é menor. Só que eu vejo, né? E eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu vejo que é difícil você ver um Instagrammer, né? Digamos assim. Agora, youtuber é uma parada que tem um reconhecimento. Tem um status de celebridade, porque o YouTube já é uma televisão hoje em dia. Eu não quero procurar qualquer coisa ou assistir alguma coisa, eu vejo no YouTube, né? Bom, como é que foi essa parada? Eu não queria entrar no YouTube. Não foi uma decisão minha. Tipo, ah, eu quero entrar no YouTube. Inclusive, quando eu comecei no digital, foi mais ou menos em 2017, eu tinha gravado seis vídeos e virou o cemitério, como você falou. Cara, gravei, ninguém tá vendo. Dá um trabalho pra caramba. Cinco minutos eu fiquei uma hora escriptando e eu lia pedaço a pedaço. Quantos views? Quantos views? Nossa, cara, não dá. Eu lembro que eu vi meu canal ter 90 inscritos, depois eu me lembro do número 600 e aí depois eu não lembro mais. Porque eu parei de ficar olhando. Sabe quando você abandona o canal? E quando eu voltei, eu fui forçado a voltar pro YouTube, porque eu tava começando no digital e eu tava estudando um pouquinho de tráfego e tava funcionando a parada do tráfego. Pra mim, eu tinha um e-book na época. Então eu me lembro de colocar 300 e voltava, sei lá, 9 mil. Era uma parada assim... Puta, cara, era sete centavos a lead. Era linda. Saudade. Saudade. Só que eu vivi isso há pouco tempo. Foram três meses, mais ou menos, entre vários blocos. Até que teve uma vez que eu não conseguia mais voltar. Mas desculpa, você foi bloqueado no Instagram? No Facebook. Eu tava fazendo... Isso, tá fazendo o Facebook Ads lá. Então vamos lá, você criou o canal do YouTube, ele não teve tração, você deu uma parada e o Facebook tava dando muito bom, você começou a focar no Facebook. Isso, eu tava fazendo o Instagram, que a barreira era mais fácil. Então eram postagens... Eu quase não aparecia em vídeo na época. Então não tinha stories na época, em 2017 não tinha stories. Então eu fazia posts de imagem mesmo, umas frasezinhas e tal. E a comunicação era por e-mail. E fazia os ads lá. Eu devia ter seis vídeos, talvez no máximo nove. E tava dando super bom essa campanha aí de jogar o pessoal pra uma landing page. Aí era um webinário. E aí eu fazia a oferta do e-book e eu colocava 300 reais, voltava a 9 mil, 13 mil. Eu, cara... Teve uma época que chegou... Eu fiz 19 mil num mês. Caramba. Pra mim era surreal. Surreal. E aí devia ter investido, sei lá, 2 mil. Eu não sei exatamente a coisa, mas era muito... Era absurdo. Só que aí parou. E aí eu me vi, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Porque sua conta foi bloqueada. Bloqueada, N vezes. Então eu trocava chip, eu ia na lan house, eu fazia de tudo. Naquela época não era tão fácil também ter cartão online. Então eu conseguia alguns lugares que se geravam cartão online também, porque eles bloqueavam o cartão, né? Eu falava, ah, perdi meu cartão. Ia no banco e a minha gerente me dava um cartão novo. Aí ela falou, o que que tá acontecendo? Esse cara é golpista, né? Claramente. Todo dia o cara vem falar que roubaram o cartão dele. Toda semana o cartão dele... Uma vez tava na máquina de lavar. Ah, outro dia o Matias comeu. O que aconteceu com esse cartão? E aí não rolou mais. E aí eu fico num ato de desespero. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E até que eu decidi ir pro YouTube. E aí eu falei assim, eu vou gravar 100 vídeos. E eu não vou ficar preocupado com views, com nada. Foi meio desespero, assim. A espera de um milagre. E aí foi a parada que aconteceu. O tempo é uma história clássica de que uma coisa dá errado e salva a sua vida. Exatamente. Foi um marco na minha história. O dia que eu decidi ir pro YouTube, eu me lembro exatamente. Então, e se você estivesse investindo 3 mil reais e voltando 18, você estaria no Facebook até hoje, provavelmente. Até hoje, com o e-book. Então, olha quanto... E aí nessa história, né? A gente tá em 2021 agora. Quantas horas de vídeo eu tenho? Quantas horas de gravação? Como eu aumentei minha fluência na câmera? Então, foi aquele erro que me preparou pra uma parada absurdamente, né? E esse lance de você gravar vídeo no começo, né? Você falou que eu não gravava e tudo mais. Como que é esse lance de entrar pro YouTube? Porque a maior dor das pessoas é isso que você falou. Cara, eu vou entrar pro YouTube. Aí, será que meu vídeo vai bombar, não vai bombar? Eu tenho que ter toda essa preparação. Às vezes, eu não gosto da câmera. E você falou duas coisas interessantes que eu queria que você pudesse ajudar a gente ter um mindset de entrar pro YouTube. Primeira coisa que você falou que eu achei fantástico. Sem vídeos, não vou olhar pra nada e só vou fazer. Eu acho que esse é o primeiro desafio. E tem um trabalho mental aí, né? Porque quando você fala antes de começar, não vou olhar pros sem vídeos, é fácil. Quer dizer, tomar a decisão ali, eu vou, vai ser muito legal. Agora, na hora que você pisa na água gelada, e aí você começa. Fiz o primeiro vídeo. Aí, você quer ir lá olhar pra ver se teve 20 views. Aí, você vai no segundo. É da mãe, da prima, da tia, né? Você viu cinco vezes pra ver que você tá bom. Nossa, aí não tem comentário. Tem um comentário lá da sua tia. Ai, que bonitinho, da sua mãe. Aí, você vai no terceiro. Meu, quando você chega no quarto, quinto, como que tá a sua resiliência ali? De falar, não, vou continuar. E como é que foi esse mindset pra até chegar nos sem vídeos e você não olhar pra trás? É interessante. Porque eu vim de um cara que não queria gravar vídeo, porque tinha vergonha da minha voz, porque não sabia olhar pra câmera, porque não tinha os equipamentos certos, pra um cara que decidiu fazer sem vídeos, né? Então, foi meio que... A motivação era meio que tinha uma cenoura na frente, dizendo que vai dar certo alguma coisa, de alguma forma. Mas também tinha uma cenoura atrás, dizendo grave os sem vídeos. Então, eu fui lá. Eu fui lá pra... Eu lembro que eu fui num sábado gravar esse primeiro vídeo, dessa encontro de sem vídeos. E eu ia falar assim, ó, eu vou ficar sábado até quatro horas no escritório. E eu só sei que eu fui gravar o vídeo e era três e cinquenta. Eu fiquei o dia inteiro escrevendo, não, não é o momento certo, não é o momento certo, faça um cachorro aqui. E eu assim, deu três e cinquenta, não dá mais, eu tenho que gravar esse vídeo. E eu gravei. E nesse momento não era o momento certo, porque começou lá, tinha um cachorro, no meu escritório tinha um bar na frente, aí tava um barulho de bar. Só que eu gravei. Depois eu mostro, a gente pode até deixar o link separado desse primeiro vídeo, né, do sem. É, vamos colocar um pedacinho aí. Tava saindo com o cara, e logo pela manhã, você recebeu uma mensagem no seu celular. Você tem cachorro gravando, o áudio não tá legal, eu não falo direito pra câmera, eu não tenho uma dicção boa, e foi melhorando. Então, só que qual que é a parada? Hoje, quem fosse começar do zero hoje, se eu fosse começar do zero, se você fizer dez vídeos sem parar, dos dez, um vai dar melhor, um vai se destacar um pouquinho. Que seja, ao invés de vinte, ele vai ter cinquenta views. Então, tem alguma coisa nesse vídeo que se destacou, que ele diz algo. Entende isso? Então... Você passou a observar os padrões. Os padrões, cara. Então, a grande parada é, se você entrou pelo views, é por isso que você tem que fazer cem vídeos. Então, é um ajuste da mentalidade, é um ajuste do mindset. Eu sou o cara, eu entrei porque eu queria gerar valor e porque eu tava desesperado. Vale. Mas, ao mesmo tempo, eu não era inocente. Eu ficava nos primeiros dez vídeos. Por que que esse vídeo performou? Cara, que loucura. Então, deixa eu fazer mais dele. Deixa eu duplicar ele. E aí, eu fui ganhando essa inteligência. Então, eu fui gostando do crescimento. Eu amo o crescimento. E aí, quando você cresce, é fácil se apaixonar pelo processo, né? Eu entendo a sua pergunta. Mas, se você ama crescimento e precisa de crescimento, então começa. Grava os seus dez primeiros vídeos e começa a ver a performance dele. Esse vídeo que performou, ao invés de vinte views, ele tem cem. Ele tem alguma coisa a mais aqui. Então, deixa eu gravar mais dele. E aí, você vai fazendo lotes de dez em dez vídeos. E por que cem vídeos? Porque eu queria gerar valor o mais rápido possível pra ver o que que acontecia. E olhando hoje, eu faria cem vídeos também. Porque se eu gravar um vídeo por semana, eu vou demorar dois anos pra pegar essa inteligência. Então, aquele conceito de preparar fogo, apontar, né? Erra rápido, faz rápido. Que aí, isso vai me dar inteligência. Entendeu? E não tem como. Bom, com a mentalidade, o mundo como eu vejo hoje, é quase impossível não crescer no YouTube. Você vai entender, né? É uma questão de padrões. É uma questão de padrões. Eu tenho que jogar as coisas. O YouTube vai me dar um feedback, vai me dar uma devolutiva. E eu vou entregar mais. Ele vai me devolver, eu vou entregar mais. E é assim. E aí, daqui a pouco, você vai crescendo. Entende? Então, eu entendi que ele gosta de volume, o YouTube. Mas eu tive que ganhar essa inteligência de performando. E essa inteligência, nem fui eu que descobri. Isso é incrível. Minha esposa, meu filho tava pequenininho, assim. A gente tava conversando. Meu filho tinha acabado de dormir. E a Flávia, minha esposa, tava na cama conversando comigo. Eu lembro que tava tudo escuro ainda, pra não acender a luz pro Bento tava dormindo. E ela falou assim, caramba, tem um vídeo seu que tá explodindo, né? Eu, é mesmo? Olha só. Ele fala sobre isso, isso, isso. Ela falou assim, faz mais vídeo disso. Eu, meu Deus, tem uma agenda em casa. É verdade, cara. Ela que me mostrou o padrão. Entende? Então, foi muito maneiro essa parada. Porque você pode focar em algumas coisas. E ela falou, acho que esse vídeo aqui tem alguma coisa especial. Faz mais vídeo desse. E eu comecei a fazer mais vídeo dele. E como que você... Bom, pra quem não sabe, o Ítalo é coach de relacionamentos. Estilo, hit, vírgula ou conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso. E como que você definiu essa linha editorial? E qual foi o padrão que você percebeu que dava mais certo pra você conseguir replicar aquilo? Essa primeira linha editorial, né? Digo, desses 100 primeiros vídeos. Sim. No começo, eu tava só focado em gerar valor. Então, eu não tinha uma linha editorial certa. Eu falei assim, eu tenho um conteúdo e as pessoas não querem entrar, não querem se tornar minha aluna. Então, isso quer dizer que eu não tenho valor suficiente. Porque eu acho que eu tinha lido em algum lugar que o Tony Robbins cobrava. Quando ele abria, eventualmente, ele escolhia as pessoas e cobrava um milhão o processo dele. Mas ele... E ainda eram pessoas que ele escolhia. Um atleta, um cantor e tal. Aí eu pensei, por que algumas pessoas pagam um milhão? Um médico cobra 10 mil a consulta dele? O Mastermind do Vinhas é tal? Custa tanto pra entrar no lugar? E tem pessoas que vendem, sei lá, a mesma coisa a 100 reais e ninguém quer entrar. Então, é valor. Então, se eu guardar o meu melhor pra quando a pessoa me pagar, como é que ela vai saber que eu sou bom? E aí, eu resolvi entregar tudo que eu sabia pra gerar valor e pra me obrigar a me tornar um A-player, sabe? Então, tipo, se o meu curso era 497 e ninguém queria entrar, então isso quer dizer que eu sou um D-player. Eu sei lá, eu tô no final da escala. As pessoas não veem valor em mim, porque o dinheiro tá aí no bolso das pessoas. Ela vai comprar uma bolsa maneira, um sapato legal, ao invés de investir em mim ou investir nela. Depende do ponto de vista. Então, eu falei, deixa eu gerar o máximo de valor, deixa eu descarregar o meu valor, tal qual eu fique sem conteúdo nenhum. E isso me obriga a subir nessa escala. Entende isso? Então, eu fui entregando, entregando. Então, não tinha uma editoria muito bem definida. Era, eu vou entregar o valor. E aí, qual que era o padrão que eu fui identificando? A linha que eu segui era, eu posso falar da dor ou da ganância. Então, eu poderia fazer um conteúdo, como o Vinhas falou, eu ajudo mulheres a encontrar um relacionamento de alto valor, a viver uma vida amorosa dos sonhos. Então, ela tem, ou ela quer focar na solução ou no problema. Então, eu poderia fazer um vídeo, tipo, isso vai acabar com as suas chances de ficar com o seu relacionamento. Tipo, você tá cansado de ficar sozinho em casa todo sábado. É, tipo isso. Isso, só pra explicar, é a dor. É a dor. Tá batendo na dor. É a dor. Essa atitude vai afastar o homem dos seus sonhos. Aí tinha 100 views, um exemplo, tá? Números fictícios. E aí, quando eu fazia, essa mensagem deixa ele maluco. Bum, 10 mil views. Opa. Então, a ganância é o ouro aqui. E aí, eu comecei. Essa mensagem conquista e reconquista aquele homem. Comecei. Eu já vi um... Isso faz você ficar 700% mais gostosa. É, e aí, bum, explode. Aí, se eu falo assim, cuidado, isso te deixa menos atraente. Tem 100%. Agora, 700% mais gostosa. Então, a gente começa a entender que o título, como diria o meu professor de Muay Thai. Ele fala assim, ítulo, ítulo, cintura, cintura. Eu, não, eu tô fazendo. Aí, ele fala assim pra mim, cintura 100%, mas não é tudo. Eu, como assim? 100% mas não é tudo. Então, parafraseando o meu professor, headlines, títulos, é 100%, mas não é tudo. Mas, ainda assim, é 100% da parada. Porque, se eu coloco, isso vai te deixar 200% menos atraente, tem uma... Na minha teoria, na minha vivência, né? Dá um view. Agora, isso vai te deixar 700% mais atraente? É um outro jogo, é um outro view. Então, headline é 100%, mas não é tudo. Mas é 100%. Cara, e falando disso, é um padrão que eu costumo ver nos canais do YouTube, né? É sempre as pessoas... Assim, vários desses canais grandes, inclusive o seu, tem, tipo, a pessoa fazendo uma expressão facial e, tipo, alguma coisa a ver com aquela headline, né? Como que você aprendeu esse jogo da thumb, assim? Como que funciona? Tem a... O que que tem a ver essa parada que eu nunca entendi? Principalmente eu posso perguntar para um profissional. Por que que, tipo, as pessoas fazerem caras e bocas... Porque cara de assustado dá certo, essa é a pergunta. É, primeiro que é uma quebra de padrão absurda. Imagina, você chega lá, o Lu... Tem um cara que é muito maneiro, que ele... É um senhor já, ele vende imóveis em Orlando. E aí, as thumbs dele, né? As miniaturas é sempre ele, assim, com aquele cabeção de mini-crack. Então, aí você bota ele num corpo parrudo, sabe? Então, tipo, é uma quebra de padrão absurda, entendeu? Tenta visualizar essa cena. O Lucas, Puerto... Aí você bota um corpo de um Go Go Boy só com a gravatinha. É... Vamos fazer isso nesse vídeo, hein? Entende. A thumb desse vídeo vai ser o Lucas Go Go Boy. Ó, vamos cortar essa... Edição. Cara, é uma quebra de padrão absurda. Já sei que eu não vou ser convidado para uma segunda edição, mas tá tudo bem. Edição, obrigado, foi ótimo, gente. Eu tô me encerrando no podcast. Então, é uma quebra de padrão absurda. Então, imagina você... Tá todo mundo meio sério e você faz uma quebra disruptiva. E qual que é a parada? Eu entendo que a thumb é um grande mercado, é um feirão, e ganha o produto que tem uma embalagem mais atrativa. Então, você vê... A barraca da sua feira tem um negócio mais bonito. Exato, pô. Mais chamativa. Claro. Então, se você vai lá no supermercado, tem vários sucos, assim, né? Então, se você pega uma embalagem que é disruptiva, né? Você pega aquela embalagem que ela... Geralmente, eu vi uma propaganda de suco de uva. É 100% natural. E aquelas propagandas bem... Aquela embalagem tradicional, com um monte de folha e uma fruta. Aí você pega uma marca que é disruptiva, que a embalagem é toda azul, numa cartela totalmente diferente. Eu quero experimentar aquilo, é o mesmo suco, mas eu quero experimentar aquilo. Então, é um grande feirão o que eu vejo, assim. Qual o vídeo que eu vou clicar? Então, eu vou clicar no vídeo que vai quebrar mais o padrão, porque aquilo é tipo um meio efeito pavão, né? Então, eu vou dar aquele efeito pavoar, assim, pra... E isso é sedução, né? Quando eu estudava sedução, pra mim, tem esse efeito pavão, né? Você vai se destacar. Tanto é que os grandes artistas da sedução, eles iam lá pras baladas de Los Angeles, os caras pintavam a unha, usavam sobretudo, pintavam as unhas de preto, porque ele queria se destacar lá. Tinha uns que faziam truques de mágica no meio de uma balada. É uma parada só esquisito, mas dava certo. Então, no YouTube é a mesma coisa. Você tem que meio que criar um efeito pavão, pra pessoa te ver, sentir vontade de clicar. Se aí você bota uma headline poderosa com uma thumb poderosa, e aí você tem um conteúdo, você fecha esse trio inevitável. E aí a pessoa começa a ver um, ver dois, ver três, ver quatro, e daqui a pouco ela tá viciada. Ela passou horas com você. Entende? Legal. E hoje, você faz conteúdo hypado, assim? Você pega coisas que estão acontecendo no momento ou não? É uma coisa um pouco mais atemporal, vamos chamar assim? É, eu não sou o mestre do hype. Inclusive, eu já recebi várias mensagens do Vinha. Ih, Talo, tá acontecendo isso, cara. Tem tudo a ver com relacionamento. Aquela do DJ Ives lá, eu te mandei. Nossa, da Maira... Maira Card. Maira Card. Maira Card. Ele falou, cara, é agora, você vai explodir. Só que eu não sou o cara do hype, entendeu? Até porque eu alio estratégia com produtividade. Então, o que eu tô fazendo agora? Você precisaria parar naquele momento? Pois é. Da última vez que eu gravei, eu gravei 27 vídeos, cara. Meu Deus. Em um dia. Então, eu fiquei um mês de férias, entre aspas, entendeu? Então, eu tô buscando trabalhar melhor agora. Tem os prós e contras, né? Claro, você perde o hype, mas, obviamente, é muito mais eficiente. Eficiente. Tem outros contras também, porque se nesse lote as minhas alucinações, embasadas, claro, alucinações, não performarem bem, eu vou ficar, tipo, 20... Você perdeu 27, 27 vídeos. Um mês, porque eu tava numa safra criativa, entre aspas, né? Eu tenho um processo, não dependo tanto da criatividade, mas eu perdi um lote. Então, eu tô pensando em diminuir, tipo, vou gravar 14, de duas em duas semanas, porque eu não ficar... Teve um lote que eu gravei que foi um terror, mesmo eu tendo experiência. Hoje você solta um por dia. Até hoje. Sempre foi, né? Sempre foi. E aí, teve um momento que eu fazia quatro, e agora... Quatro por semana. Mas o meu jogo sempre foi de um por dia. O cara, quando ele tá devagar, ele faz quatro por semana. Tá devagar, é. É, tô querendo descançar. Ele tá tentando dar uma acalmada, entendeu? Cara, mas fala um pouco mais, assim, como que... Quanto tempo você gasta, tipo, pra definir o título, a frase que vai na thumb e a thumb? Tipo, e como que você decide... E o conteúdo. O título, mas não é exatamente o que tá no título e a thumb? Tá, esse quarteto, né? É. Eu tenho um processo no meu dia a dia que me ajuda a isso, né? Então, por exemplo, primeiro que eu já tenho uma fórmula de criar headline, de criar título. Eu já dei essa palestra na Craft, né? É o PMCC. Palavra mágica, capilaridade e curiosidade. Palavra mágica, no meu nicho, é homem, ele... Capilaridade. É um ponto em comum do meu universo. Então, qual é o ponto em comum de uma mulher que, naquele momento, quer se relacionar, quer flertar? É o WhatsApp. Todo mundo troca mensagem. É... Ele viu meus stories. É... Uma mensagem. Recebeu uma mensagem ou ele ignorou uma mensagem. Mulher é um ponto em comum. Essa atitude deixa as mulheres 700% mais atraentes. Mulher é um ponto em comum, né? E a curiosidade, que é isso aqui, essa atitude, que atitude, essa frase, que frase. Então, eu não revelo essa parada. Então, eu aprendi a criar headline. Então, a headline, pra mim, é o de menos. O que eu faço, então, é... Eu fico... Hoje em dia, eu fico muito preocupado no conteúdo. Antigamente, eu ficava muito preocupado em criar as headlines, porque eu tava buscando essa fluência. Hoje em dia, eu busco o conteúdo. E eu tenho um estilo de vida que retroalimenta a minha vida. Eu faço o conteúdo. Retroalimenta o conteúdo. O conteúdo. Então, por exemplo, eu leio todo dia. Tudo que eu leio, eu marco... Eu faço um playzinho, assim. E eu sei que aquilo vai virar vídeo. Aquela ideia central. Então, eu tava lendo o livro que o Vinhas me deu, A Quietude é a Chave. Autografado pelo Ryan Dizga. É moral, né, meu? É pra quem pode, né? Tem uma passada que ele fala assim, lixo entra, lixo sai. Cuidado com o lixo que entra, cuidado com o lixo que sai. É um vídeo, cara. Então, essa atitude misteriosa... Então, você lê várias coisas fora do universo de relacionamento. Tipo um livro de estoicismo... Vira conteúdo pra relacionamento. Ah, você não lê coisa de relacionamento hoje. Eu leio coisa de relacionamento. Menos do que eu gostaria hoje. Entendi. Mas eu, por exemplo, qual que é o meu contato com o relacionamento? Todo dia eu faço... Eu leio uma história de uma aluna, eu leio uma conversa. E aí eu vou fazendo essa live, esse podcast e vou anotando. Isso é frase, isso é frase, isso é frase, isso é frase. Então, quando eu analiso uma conversa, minhas alunas me ensinam frases também. Do que falar e o que não falar. Entende? Então, hoje eu tenho uma rotina que retroalimenta. Então, eu vou anotando tudo. Um belo dia, geralmente na segunda-feira, eu coloco tudo, descarrego tudo essa parada. E na terça-feira eu faço essa gravação de tudo, entendeu? Então, pra mim, hoje em dia, é impossível ter bloqueio criativo. É simples, é impossível ter um bloqueio criativo hoje, sabe? Então, uma ideia que eu evoluo ela... Então, geralmente eu pego uma ideia, eu não fico criando trocentas coisas. Eu não faço um vídeo com várias ideias. Eu pego uma ideia e vou evoluindo ela com vários exemplos e com as bagagens. Eu tenho quase 1.500 horas de mentoria de alunas. Então, olha, e aí eu linko uma história com aquilo e aí isso vai se ramificando. Modéstia à parte ou sem modéstia à parte, eu sou bom em combinar coisas. Então, eu vi um podcast do Flávio Augusto. Ele estava falando das três capacidades, competências do empreendedor. Visão, coragem e competência. Eu falei, nossa, legal. Eu preciso disso pra mim, mas no relacionamento eu preciso disso também. Visão, coragem e competência. Visão. Qual o tipo de relacionamento que eu quero? Coragem. Amar não é um passeio no bosque, tem que ter coragem. E competência, né? Você não vai... Como diria o Eric Fromm, né? Você nunca pintou e aí vai chegar um quadro, você vai pintar a Mona Lisa só porque você está com o melhor pincel. Não, você precisa... Amar é uma arte, né? Que ele diz. Toda arte precisa de teoria e de prática. Então, visão, coragem e competência. Eu peguei isso e virou um vídeo. Virou um tema de um Telegram. Então, e aí eu vou replicando essa parada, né? Por isso, isso é um exercício que eu crio pra eu fixar a parada. Tipo, amar não é um passeio no bosque. Amar não é um passeio no bosque. Por que amar não é um passeio no bosque? Ué, porque... Não é? Você vai pegar lá no seu bicicletinho a calói CC com uma cestinha e vai ver uma borboleta. Ah, você vai ver um homem lindo, você vai esbarrar nele, vai cair o livro. Não, cara. Você vai... A chance é que aqui é a selva e aqui, meu filho, o negócio é bravo, entendeu? É só vulgo malvadão o negócio aqui. Então, não é um passeio no bosque. Mas essa sua capacidade de conseguir essa combinação, essa engenharia reversa de coisas diferentes, assim, você acha que é uma questão que você desenvolveu? Ou que você sempre teve essa coisa da... Acho que é o Murilo Gué que fala da... Você conseguir combinar, né? Combinatividade. Combinatividade. Isso já é algo natural seu ou você desenvolveu? Como é que isso funciona? Eu sinto que é natural. Tem um talento, tem um talento por trás. É, não é talento, né? Eu, de alguma forma, minha história de vida me fez... Me fez isso pra me proteger. Mas é uma habilidade passível de ser desenvolvida. É, claro. Não tô falando que é natural do tipo assim que acordou e... Esse é o ponto. Eu posso estar subestimando isso, mas eu acredito que se você ler um livro, você consegue dissertar isso, essa parada, né? E aí eu vou criando, ajudando também essa formação, né? Eu tenho um método também de conteúdo. Mas eu leio aquilo, uma ideia, trago só trazer pra minha visão. Tudo é combinado, né? Aí eu gravo um áudio no Telegram. Aí eu faço uns bullet points pra gravar um vídeo no YouTube. Às vezes eu gravo até num freestyle, se for uma coisa que eu já domino mais, entendeu? Mas sabe o que eu vejo, assim, nesse caso? Por exemplo, eu, quando eu comecei a dar treinamentos, eu vi aqui uma característica muito importante pra você ajudar uma pessoa a aprender uma coisa é metáfora. Toda vez que você conta uma metáfora, a pessoa aprende muito mais fácil, porque é uma história e tal. Só que quando eu comecei, eu não sabia fazer metáfora. E eu via pessoas que eram muito boas de metáfora. Eu falava, caramba, como o cara pensou nessa metáfora? Daí eu ficava assim, nossa! Será que tem como? E aí o que eu fiz? Eu comecei a ler livros que contavam metáforas, histórias e tudo mais, e vou associando, vou associando, vou associando. Anos, anos, anos depois, hoje as pessoas falam, nossa, como é fácil pra você criar uma metáfora? Mas eu não era bom. Mas quem vê hoje, acho que é o sucesso do dia pra noite, né? A pessoa fala, nossa, você tem o talento, você tem o dom. Talento, caramba, velho! Eu tô aqui ralando, lendo um monte de livro. O caramba! Então você pega o Ítalo, por exemplo, o que acontece, né? Ele é um cara altamente perspicaz. E pessoas perspicazes são as pessoas que batem o olho numa coisa e elas falam assim, entendi como isso aqui funciona. Tem gente que é mais lerdinha, a pessoa fica, hã? O que tá acontecendo? E demora, mas o Ítalo é perspicaz. Então quando ele sacou esse negócio, às vezes até intuitivamente, eu não sei se você foi consciente, mas é intuitivo, você começou a perseguir isso. E é isso que você fala, você anota, você lê o livro, você grifa. Isso é um desenvolvimento. Porque qual que é o legal, assim? Você começou fazendo 100 vídeos, só que no primeiro vídeo, você não tinha essa competência que você tem hoje de gravar 27 vídeos num dia, né? No primeiro, você falou que ficou até 3,50. Preparação durou 6 horas e 50 minutos. E a gravação, exatamente. 5 minutos de vídeo. Como que foi esse desenvolvimento? Porque quem tá começando hoje, quando a pessoa olha aqui, nossa, zero vídeos, zero competência, sou ruim, tenho vergonha da minha voz, não sei o quê. E aí depois, a gente tá falando 3, 4 anos depois. E agora você é o mestre dos 27 vídeos. Quantos vídeos, você tem esse número aí, Fred? Você sabe quantos vídeos você tem no canal? Não tenho. Mas vamos fazer uma conta, né? Você faz desde 2018. São 3, 4 anos. Olha aí, pô. Olha aí, vê aí quantos vídeos tem. Dá pra olhar. 738 vídeos, segundo nossa assistente, Ellen Salomão. Nossa. É vídeo pra caramba, hein? É vídeo pra caramba. A conta que eu tava fazendo, você tem 150 milhões de views. No Brasil, a gente tem 105 milhões de usuários no YouTube, acima de 18 anos. Ou seja, é como se todas as pessoas do Brasil tivessem visto pelo menos um vídeo seu. Cara, é muito doido. Parabéns, é incrível. Incrível. Ficou assustado. E aí, hoje, né? Quando você olha pra isso, você fala, caramba, né? Sou grande e tal. E quem olha, vê você falando, fala, caramba, esse cara manja pra caramba. Ele é muito bom. Mas como eu que tô começando aqui, fazendo zero vídeos, né? Com medo, todas as minhas preocupações, como que eu posso pensar dessa maneira que eu vou falar? Hoje eu não tenho essa competência, mas não cair nessa historinha de ah, ele tem uma habilidade que eu não tenho. Um talento natural. Ele é natural. Mas o nicho dele é muito bom. O meu nicho não é muito bom. E aí entra um monte de historinha na cabeça da pessoa que aí ela não vai passar dos 100 vídeos e não vai chegar aos 700 e poucos vídeos e 100 milhões. Mas a oportunidade tava lá. É, pra você visualizar um exemplo, pensa um carinha que não tem uma boa dicção, que tem dificuldade de falar e que quer começar um canal sobre estoicismo, por exemplo. Se esse canal chamasse a casa do estoicismo, como que você começaria? Eu começaria falando. 100 vídeos. 100 vídeos. 100 vídeos em 100 dias. 100 vídeos em 100 dias. Eu acho ousado esse negócio. Eu não mudaria nada. E com certeza daqui a 100 vídeos esse carinha, ele ia estar muito melhor. Ela atora esse carinha, esse carinha é só fictício. Sim, eu entendi. Ele mora na Dinamarca. Entendi. Não existe. Digamos que ele tenha um doguinho, né? Vamos criar uma persona aí, vai. Vamos criar. Cara, mas você não explicou as Thumbs. Como é que você faz as Thumbs? Tipo, como que você escolhe se você vai colocar uma cara de assustado, uma cara com emoji de coração? Tipo, esse processo é meio aleatório ou tem uma lógica por trás disso? Olha, às vezes eu falo assim, olha, vou pegar um negócio, vamos fazer uma Thumb mega boladona e criativa. Mas no geral, eu paro assim, tiro uma foto aqui, pega esse frame aqui. Ah, você pega um frame normalmente. Qual que é a estrutura da Thumb? A Thumb, ela tem que ter um pouquinho de caras e bocas. Eu já oriento, né? Pega onde eu tô fazendo uma expressão mais estranha. Só que ela tem que ter o 80-20, na minha visão, o contraste. É a palavra-chave que você vai colocar lá e tem que ter um super contraste. Por exemplo, se eu faço um vídeo torne 700% mais atraente. Então, na Thumb, eu posso colocar isso muda da água pro vinho, alguma coisa assim. Isso vai deixar você gostosa e de repente bota uns emojis, um foguinho no meu olho. Então, a pessoa vai conversando com aquela headline. Mas eu não sou um cara também que para muito pra fazer Thumbs elaborados. É uma coisa que já tá até no meu projeto pra essa nova fase. Mas será que depois de ter feito 750, isso já não é... Tá natural. É intuitivo, né? Eu não sei se você já... Tem uma história que eu gosto muito, né? Que o George Soros é um investidor, né? Um dos maiores investidores. E ele fala que quando a carteira dele de investimento tá meio desequilibrado, ele começa a sentir dor nas costas. Então, esse é um conhecimento que ele não consegue dividir. Às vezes, ele não consegue racionalizar. O cérebro dele fala assim, alguma coisa tá estranha. Ou você olha a Thumb, talvez, né? Tô aqui viajando. Talvez você olhe e você fala, nossa, isso aqui vai dar certo, mas você nem sabe explicar o porquê. Mas você, de alguma maneira, depois de fazer 750 vezes, seu cérebro, de alguma maneira, já sabe que, puta, isso aqui vai dar certo. Ou você já imagina que isso vai dar certo, entendeu? Na real, eu já... Eu tenho um padrão pra criar essa Thumb e meu time já tá direcionado pra isso. Eu quero uma Thumb com um olhar mais diferente, uma expressão mais diferente e um contraste. É basicamente. E às vezes, quando eu tô navegando no YouTube, eu vejo uma Thumb que me chamou muita atenção e eu não consigo resistir e eu preciso clicar nela, eu mando pra eles. Eu quero... Agora, vamos testar uma semana, assim, com essa identidade? Então, eu tenho várias, vários tipos de Thumb. E é tudo a teste. E a gente vai vendo se tá performando ou não. Mas o 80-20 é uma expressão diferente, contraste muito forte de letras, né? Pra pessoa conseguir ler usando essa... Conversando com a headline. Tem que ter uma ligação com essa palavra mágica, tem que criar uma curiosidade, né? PM, CC. Palavra mágica, capilaridade, curiosidade. Então, palavra mágica, talvez tenha uma palavra homem lá. Curiosidade é uma setinha apontando... Essa do 700% é um monte de setinha apontando pro meu rosto. E aí, gerou curiosidade, palavra mágica, e a capilaridade é querer ser atraente, né? É um ponto comum. E esse negócio que eu vejo que funciona muito no YouTube, que é o lance dos números, né? Três maneiras de você ficar mais atraente, cinco caminhos pra você faturar alto no digital e tal. Você acha que esse é um padrão que vale a pena postar? Eu tô testando isso tem pouco tempo, pra te dizer a verdade. E eu sinto que aumenta a retenção, sim. Então, é um jogo de retenção. Mas eu cheguei a um milhão sem fazer isso. E aí você coloca aquele lá, o sétimo vai te deixar assustado, né? Os oito motivos pra não dizer o quê. O sétimo é surreal. Ó, funciona. Isso é fato. Funciona. Pela retenção. Mas eu vou te falar que tem, sei lá, dois meses que eu tô fazendo isso. Eu não tenho muita paciência pra essa parada. Porque eu não gosto muito de elaborar, engessar muito. Eu tenho que ficar pensando naquela parada. Eu gosto de construir uma linha de raciocínio. Minha linha sempre é promessa, eu me apresento, o quê, por quê, como e o quê mais. O quê, por quê, como e o quê mais. Então, se nesse como eu tiver que pensar em cada frase, isso vai me roubar uma energia. Só que eu tenho, eu confesso que tem dois meses que eu tô disposto a fazer isso. E eu sinto que aumenta a retenção, de fato. Mas isso não é o... Você não tem que fazer isso pra crescer no YouTube. Eu cheguei a um milhão fácil, né? E sem fazer vídeos. Se nesse um milhão deve ter duas de três dicas... Fácil, 750 vídeos depois. Não foi fácil, assim, né? Não, o que eu quero te dizer... Não vamos iludir o pessoal. Não, o que eu quero te dizer é que eu não fiquei focando nos cinco dicas. Eu fiquei focando em fazer a headline. O meu feijão com arroz é headline, né? O título bom, uma thumb legal, um conteúdo bem legal e qualquer outro. O que mais? Falou, Francis Scott. É, o conteúdo... Conteúdo, headline, thumb... E o título. E o título. Esse é meu quarteto fantástico. É, e não dá pra esquecer do conteúdo, né? Às vezes a pessoa só foca... Quero fazer uma puta thumb chamativa, faz o contraste, faz uma promessa gigante aí que tem uma retenção bizarra e o YouTube penaliza pra caramba. Pois é. E essa parada da história que o Fred falou é surreal. Quando eu era criança, eu fui numa festa de aniversário e eu me lembro que tinha um menino que tava todo mundo em volta desse menino. E eu falei, cara, o que tá acontecendo com esse menino lá que tá todo mundo em volta dele? E ele tava contando piadas. Eu devia ter sete anos. E aí eu fiquei vidrado vendo ele contando piada. E aí na hora que meio que foi cantar parabéns, eu cheguei perto dele, né? Dispersou a rodinha. Eu falei, cara, como é que você sabe tanta piada assim? Aí ele falou assim, ah, eu assisto muito o programa do Jô. E eu nunca tinha assistido o programa do Jô. E aí eu fiquei ligado, até porque eu tinha sete anos, né? Acho que era Jô 11 e meia, sei lá. Então, aquilo me deixou uma clareza, que foi o que o Fred falou. Como é que eu faço pra aprender piadas? A Gaveta. E aí eu via, eu também via a galera falando, cara, essa pessoa tem história pra tudo. Essa pessoa é maravilhosa. Eu queria ser essa pessoa. Eu via a Monja Coen. Sabe a Monja Coen? Nossa, tudo ela conta histórias zen. Eu queria ser igual a Monja Coen. Ela é muito demais. Por que eu não posso ser igual a Monja Coen? Aí eu entrei lá no... Eu não comprei um livro. Eu entrei no metáforas.com.br e descobri um monte de metáforas, cara. Agora, uma aluna falou, ah, não consigo esquecer ele. Existe agora. a metáfora do anjinho e do capetinho. Deixa eu te contar mais. Olha só, eu quero superar, mas eu não consigo parar de ver os stories. Vou te contar a história do vagalume e da cobra. Pera aí, senta aí. Entendeu? Ela tá comigo. Eu vou te contar a história do monge das árvores. Senta aí, por favor. Eu tenho história pra tudo no metáforas agora. E claro, eu ouvi na Monja Coen. Ela é surreal. Então, é aquilo. Por exemplo, esse cara que vai fazer o canal do estoicismo. Ele tem uma bagagem absurda. Cara é fictício. É um fictício, claro. mora nas montanhas. Mas eu acho que isso que você tá falando que é interessante. o cara lá da filosofia é estoicismo, né? Vai querer fazer o canal lá. Só que qual que eu acho que é uma dificuldade das pessoas? Quando ela vai fazer o canal, normalmente ela faz... Normalmente não, mas as pessoas que erram, eu acredito, elas fazem o vídeo pra elas. E não fazem que nem... Você não falou nada de você. Quando rola a sabedoria do apresentador, hein? Caraca, esse foi um insight de um milhão esse. Pô, porque tal cara que eu rei do YouTube pra eu falar alguma coisa, eu tenho que pensar bastante aqui meia hora. O que eu vou falar, né? Esse é um insight de um milhão. Mas qual que é o lance? Eu acho... Até agora, você não falou nada a palavra eu. Você não falou a palavra eu aqui. Você não consegue. Tipo, você só fica falando não, audiência, porque isso aqui eu precisava fazer por causa da minha família, porque eu quero alcançar as pessoas. Você tá sempre olhando pro outro. E quando você vai fazer o canal do... Aquele cara lá na Dinamarca quer fazer o... Tô ligado. ...do estoicismo, o grande lance é a pessoa olhar para o que a audiência tá achando que é interessante. Você falou lá, ganância. Você fez um vídeo sobre ganância, bombou. Você fez um vídeo sobre dor e não bombou. Só que a grande questão aqui no meio é, pô, como que eu posso falar o que eu quero falar, o que eu gosto de falar, mas aliar a como as pessoas querem receber? Porque às vezes eu posso virar o quê? Eu só tô falando o que as outras pessoas querem, mas eu não tô tendo mais prazer naquilo que eu falo. Como que você alia isso? Ou pra você não ter essa... Você não tem esse problema? Não, eu alio. Inclusive, a parte mais chata, assim, foi quando eu tava focando só em audiência. Foi bem ruim, assim, no conteúdo. Então, qual que é a parada? Eu vou pegar... Se eu sei que... O que vai fazer a pessoa abrir o título e a headline? Eu vou fazer uma headline e um título que às vezes pode soar até um clickbait. Só que no conteúdo, clickbait é tipo uma pegadinha, né? Ah, eu meio que entrego... Eu entrego o que eu quero fazer. Entende essa parada? Então, tipo, tem um vídeo meu que é essa frase você vai conquistar qualquer homem. E aí, chega no conteúdo, eu falo, não existe a frase que vai conquistar qualquer homem. Te enganei. Mas você tá aqui. Mas que legal. Deixa eu te falar uma mensagem maneira aqui. e muita gente não vai entender. Mas quem... E muita gente vai entender. Essa é a grande parada. Tem gente que... Eu já tô falando assim, tchau, tô indo. Cadê a frase? A pessoa não entendeu nada. Mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. E tem vezes que eu vou lá e mesmo ensino uma frase. Faz sentido pra mim porque o relacionamento começa com conversa, né? Mas... Eu quero fazer o que eu gosto de fazer também. Você vende o que ela quer ouvir e você entrega o que ela precisa. É, mas isso é sedução, né? Sedução é isso. Eu vou... Eu vou prometer o que você quer e te entregar o que você precisa. Sedução é isso, entendeu? Sedução... Sedução em latim significa desviar a pessoa do caminho. Então eu vou... Ela tava querendo ver um vídeo de gatinho. Eu desviei ela do caminho dela e aí eu vou trazer ela, conduzir ela pro que ela quer. E gera o valor aí. Uma vez que eu gero o valor, já era, entendeu? É o canto da sereia. Agora, olha só. Saudosa a Odisseia de Homero. Saudosa a Odisseia de Homero. Ó, quando a gente fala de crescimento de YouTube, aí Gratitude, né? Cresceu, construiu canais de YouTube do zero, né? Vocês construíram o do Gustavo Cerbasi do zero? Foi, né? E da Lilian? Do zero. Também foi do zero, né? Então, quando você constrói um canal do zero e o seu também, né? Você acabou de contar que foi do zero e hoje tá com 1.6. Essa jornada de sair do 1, do zero pra 1.6 ou 1 milhão de seguidores, tanto faz. No final das contas, nós como lançadores que queremos escalar o nosso negócio, a gente não tá lá só pela quantidade de seguidores, né? A gente tá lá pra querer trazer uma audiência e fazer um lançamento. E eu sei que você tem uma história muito legal que é esse primeiro lançamento seu, que não me engano se eu tiver errado, você precisava de uma grana pra fazer alguma coisa. Não sei se você vai poder falar aí, mas enfim. E aí deu super certo. Só que depois, segundo o assunto, já quero colocar aqui, que o seu ticket era barato e hoje você tem um ticket que eu acho que é um dos mais caros ou é o mais caro do mercado. E aí eu queria que você comentasse toda essa evolução de como que você saiu, né? De vendendo e-books e tô rico faturando 19 mil reais que tem esse ponto na nossa vida, tô rico. mas agora com um ticket de 2 mil e tem muita gente que tem esse medo de ter um ticket. Então, se você puder contar toda essa história, eu acho que é uma inspiração pra quem tá querendo o estoicista lá que quer construir um canal no YouTube. Ó, na minha visão, né? E o que eu entendo é como é que eu faço? Qual que é o caminho? Eu tenho que criar uma plataforma, aumentar essa plataforma, fazer uma oferta pra ela e converter ela. Eu acho que esse é o caminho. Então, crescer no YouTube foi a virada de chave pra mim. Quando eu resolvi empreender, né? Viver dessa ideia, dessa maluquice, e era uma maluquice, assim, até pra mim, ainda mais pros outros. Não dá pra viver ensinando, ajudando mulheres a conquistar um namorado. Dá pra viver. Mas até eu acreditar nisso, era uma maluquice. Mas eu acreditei nessa parada. Então, eu refinancei meu carro. Eu tava... Foi uma loucura essa parada. Não foi... Nossa, foi surreal. Não foi passear pelo Bosch. Não foi passear pelo Bosch. Não foi na Calói CC. E às vezes foi isso que fez você realmente fazer 100 vídeos, né? Foi. Foi um ato de desespero também. Eu não sei se tem essa frase em português, né? Que em inglês é o ponto de não retorno, né? Alguma coisa assim. Não tem opção, né? Você tinha que ir pra frente. Queimou a ponte. Queimou a ponte. O plano A... O plano B é fazer o plano A dar certo. É tipo isso. Não tinha outra opção. Nossos para-choques de caminhão estão em dia. Estão ótimos. Já tem frase pra postar no... Tem reels pra... Dias. Já tem stories pra postar, hein, galera? E aí, eu fui nessa parada, entendeu? Então, eu tinha que só andar pra frente. Não podia olhar pra trás. E aí, antes da audiência, eu tinha tomado prejuízo no meu primeiro lançamento. Que eu só fazia Instagram e frasezinhas e tinha 6, 9 vídeos no YouTube. Eu tinha, sei lá, tomado uns 40 mil de prejuízo. Uma parada assim. Bizarro. Porque eu tinha um cartão. Eu não tinha dinheiro, mas tinha um famigerado cartão. E aí, esse é um perigo, né? E aí, eu decidi. Vou para o YouTube. Vou pro YouTube. Eu me lembro que quando eu tinha 30 mil no meu canal, eu fiz um lançamento de 54k. Então, o que eu fiz? Eu aumentei minha plataforma. Então, se eu aumento minha plataforma, alimento ela, depois faço uma oferta, aquilo vai ter valor. Entendeu? E aí, depois eu fiz o meu segundo lançamento, foi 184 mil. Porque minha plataforma também já devia ter 300 mil no YouTube. Caramba, já tinha me explicado por 10. Exatamente. Aí, eu fiz um outro lançamento, 560 mil. E qual investimento? Nada. Tudo orgânico? Tudo orgânico. 3 mil eu investi. Nem sabia. Eu queria fazer tráfego no YouTube, mas eu não sabia que era... Facebook já era difícil e YouTube. Eu falei assim, não, não vai dar. Vamos ver o que vai dar. E eu usei todo o meu poder orgânico. Então, o que eu entendi disso? A parada é aumentar a plataforma, nutrir ela e fazer uma oferta. Quando eu aumento minha plataforma, acabou. É simples, mas não é fácil. É o simples que não é fácil. E aí, eu fui focando nisso. Como é que eu faço para aumentar minha plataforma? Como é que eu faço? E a via minha, tem técnica? Tem. Mas eu sempre vou pelo valor. Quanto mais valor eu gero e quanto mais valor percebido eu tenho, eu vou escalando meu ticket. E o curioso é que quando eu fui fazer um lançamento, meu primeiro lançamento, abri minha primeira turma, eu ia cobrar R$4,97. Aí, eu comecei a conversar com umas pessoas do mercado de relacionamento. E eu falei assim, cara, eu estou querendo cobrar R$4,97. R$4,97? Você está maluco? Ninguém paga R$4,97 em relacionamento? É R$1,27. R$1,97 no máximo. Eu cobro R$1,97? Eu já sou o grande player, o guru. E eu falei, cara, eu vou cobrar R$4,97. E entraram lá, 15 doidos lá. E foi louco, né? E aí, depois, eu aumentei para R$9,97, R$1,400, R$1,897. Aí, eu aumentei R$1,997, né? Corrigi aí. É esse raciocínio, né, Fred? O que você vai gerar de valor para elas? E qual é o valor? Qual o conteúdo, né? A pessoa fica te devendo de tanto valor que você gerou para ela que ela está te devendo, ela está em débito com você. Pois é. Ela é tipo assim, cara, eu quero te pagar. Eu preciso comprar um produto seu para retribuir o que você me deu, né? É tipo isso, entendeu? É muito louco. Eu com o Ryan Holiday, né? Imagina, eu li os livros dele, tirei um puta valor para a minha vida. Aí, eu comprei o livro dele para todos os meus alunos. Eu comprei, tipo, uns 3 mil livros dele. Depois, eu trouxe ele... Depois, eu contratei ele para fazer uma call com ele que custou, sei lá, 2 mil dólares para falar com o cara uma hora no telefone. Depois, eu trouxe ele para o Brasil. Pagamos umas 15 mil dólares no cachê dele para trazer ele para o Brasil na época. Passagem executiva, não sei o quê. Então, pensa só, uma pessoa que gerou valor, a diferença foi essa. E, no final, se não fosse o que ele escreveu nos livros, ele não teria tomado todo esse dinheiro de mim. Pois é. E do Lucas, no caso. E do Lucas, né? Agora, esse lance do auto ticket, essa é a grande questão. Tem muita gente que fica, ah, eu quero um precinho baratinho aqui no meu produto, vou colocar um preço barato. Porque eu acredito, e às vezes é uma crença pessoal, às vezes é falta de geração de valor. Nossa, ninguém vai querer comprar meu produto. Mas você, subir o seu ticket hoje deve ser, é o maior do mercado? Você acha que deve ser? Eu acredito que sim, de relacionamento. Também ninguém tem 150 milhões de views no YouTube igual você, e ninguém fez 750 vídeos, né? Mas o interessante também, o Vinhas, recentemente, fez um lançamento agora do Egrativê com um ticket super alto. 21k. 21k. E berou ali, raspou os 2 milhões ali de... Nossa, surreal. E quando ele estava... Ele contou toda a jornada pra gente lá no grupo do Mastermind, antes de acontecer. Então, quando você conta, você vai contando a jornada antes dela acontecer, você não sabe o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai. Mas quando você conta depois, vitória, é muito fácil você contar a vitória depois. É o famoso arquiteto de obra pronta. Arquiteto de obra pronta, pronto. Não sabia, mais um aí pra anotar aqui na historinha da metáfora. Então, o que que acontece? E ele estava discutindo no grupo, né? Se ia dar um bom resultado ou não, porque era um novo formato de lançamento, e o Vinhas tem até uma expertise grande nas vendas de alto ticket, só que no 1x1, né? Que é uma ótima maneira de você vender quando você está começando. E vocês dois têm altos tickets contra a maioria das pessoas, você perguntava, cobra 2 mil ou cobra 21 mil e faz um lançamento pra isso, a maioria das pessoas não vai... Vai ir contra, né? Não, e no nosso caso, a gente tem estratégias diferentes, até porque a gente tem muita dificuldade de fazer o que o Ítalo faz. É isso que a gente quer aprender, como aumentar a base. Então, imagina o terror. A gente fez um lançamento que a gente investiu 377k e tinham 600 pessoas na primeira live. Fala aí, Ítalo. Se isso acontecesse com você, como que você ia entrar na live? Eu ia chorar. Eu ia falar, cancela a live. Eu vou tocar violão aqui. Só de entrar na live já dava medo. Aí eu falei pra ela, nossa, se vender 60 tickets vai ser um sucesso. E venderam 94. Então, eu acredito que tem essa possibilidade de você fazer isso com o departamento comercial, que é muito negligenciado no nosso mercado. Porque tinham várias... As pessoas que estavam pensando em entrar, mas elas precisavam de um passo a mais ali, de uma ligação, de uma atenção, de alguém que entendesse o nosso produto e conversasse com ela. E a nossa equipe fez isso e 70% das vendas passaram pelo departamento comercial. Cara, como é que é a parada dos shorts? Você já tá experimentando? Isso funciona? Isso faz diferença? Como que o YouTube lançou esse lance de fazer um conteúdo de curta duração e como funciona? Eu tô experimentando. Eu já tenho vários shorts gravados. Eu postei um. Não explodiu muito ainda, mas ele entrou nessa categoria shorts. Aparentemente é uma aposta do YouTube, né? Eu acho que eu tava vendo até um documento oficial que o YouTube ia injetar não sei quantos milhões pra incentivar criadores de conteúdo, né? Então, eu vou entrar nessa onda, assim. Pra mim é super tranquilo fazer um shorts. Agora, o que eu tenho pra dizer de amostragem é... No YouTube, o meu shorts não performou muito, mas eu tive um. Então, eu já tenho vários gravados. Gravados mesmo, assim, que eu quero produzir shorts. Que pra mim é de boa. E cortar também. Então, você não vai pegar corte. Eu vou cortar, eu vou pegar cortes e vou produzir os também. Pra ver se o produzido pro shorts funciona melhor. Exatamente. Agora, uma coisa que eu vi é que... Há duas semanas atrás, eu tinha 300 inscritos no TikTok e já tô com 70 mil, talvez. Meu Deus. Só com um nugget. Sem fazer nada. Com o mesmo short. Eu não tenho nenhum TikTok instalado no meu Instagram. É minha equipe que posta. No seu celular. Porque instalar o TikTok no celular é o convite pro diabo, cara. É o convite pra... Eu tô fora. Mas mesmo que a pessoa não... No TikTok, mesmo se eu não pesquisar e não clicar em nada com relação a da mulher, bunda, esse tipo de coisa... Não, vai aparecer. Aparece que ele joga lá. Não, o TikTok é baseado no que você consome. Não, é que... Cara, ele vai te mostrar várias coisas. O TikTok sabe o que você consome, não entra lá, mano. Mano, e outra coisa também. Não é só isso, assim. É um conteúdo, cara, que ele te prende... Ele é hipnotizante. Daqui a pouco você tá vendo dancinha. Tem um cara que responde umas perguntas, assim, zoando os outros. É muito engraçado. Fora que tem os perigos aí que quem tá casado não tem que tá olhando, não. Eu não olho porque... Cara, é aquilo. Lixo entra, lixo sai. Melhor não olhar, né? Não que seja lixo, entendeu? Porque, cara, não condiz... É igual, tipo... Por que eu vou numa balada se eu tô casado? Sabe? Isso não é o que eu... Isso não vai me agregar com o que eu quero. Não é o estilo de vida que eu quero. Agora, é um fenômeno essa parada. O crescimento é absurdo. É feito pra te... Explode você. Só que eu fico muito... Eu olhei aquela parada do TikTok e me deu uma... Me deu uma teoria, assim, uma visão apocalíptica, assim, sabe, cara? Qual que é a visão apocalíptica? Eu me lembrei de um filme chamado Idiocracy. Vocês já assistiram esse vídeo? Esse filme? É um filme antigo com o irmão daquele Owen Wilson. Esqueci o nome dele. Na verdade, era assim. O mundo tinha avançado pra 2050. Digamos, 2021. E todo mundo ficou idiota. E aí é muito louco. Porque eu não tô... Não é um julgamento de valores e tudo mais. Mas o que eu percebo hoje, até nos meus conteúdos do YouTube, é que a filosofia, até onde eu vi o Cortella falando, né? E os estudos que eu faço, e graças ao Vinhas que me apresentou, o meu príncipe. A filosofia, ela quer te ensinar o porquê das coisas. O pra quê das coisas. E a ciência quer te ensinar o como, né? Como a gente foi criado. A filosofia é por que estamos aqui. Mais ou menos isso. O que eu vejo hoje, é que as pessoas não querem saber o porquê. Elas querem saber o quê. Me dá logo. Me fala como. Me fala qual é a mensagem. Aí eu ensino a mensagem, ela fala. O que eu falo depois? Cara, você não quer saber o porquê. E aí, eu vi isso no TikTok, né? Então eu criei um vídeo. Cinco dicas pra isso. Faça isso, faça isso, faça isso. Eu não expliquei o porquê de nada. Bum, explodiu. 500 mil views, 700 mil views. Aí eu vejo, as pessoas só querem saber o que tem que fazer. Mas o porquê que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo, elas não querem, né? E aí eu meio que criei uma visão apocalíptica, assim, desse filme Idiocracy. A gente tá ficando idiotas, assim. A gente não quer saber porquê eu tô aqui, pra quê que é isso. Só que assim, me fala logo a coisa. Eu vejo, então, meio me assusta, assim, ver o TikTok crescendo tanto. E cada vez mais indo pro raso, né? Conteúdo de um minuto e esquecendo essa parada do aprofundamento, né? Me deixou meio, me deu uma bad trip, assim. Aproveitando a sua, falando sobre redes sociais, né? A grande pergunta é, pra quem tá começando, pra quem tá querendo escalar os lançamentos, você começou pelo YouTube, praticamente, né? Eu digo que você começou porque foi pra onde você explodiu o seu negócio e você tem mais seguidores no YouTube do que no Instagram. Sim. Agora, pra quem tá começando ali, vale começar no Instagram, começar no YouTube? Ou você acredita que depende do mercado, depende do nicho, começa nos dois? Eu iria nos dois, definitivamente. Qual é o padrão de comportamento, Fred? As pessoas me conhecem no YouTube e me seguem no Instagram pra ver meu dia a dia. Então, a conexão, a parte da conexão é no Instagram. Então, eu faço stories, mostro minha família. O relacionamento. O relacionamento. Agora, a base é maior no YouTube. Então, eu consigo crescer mais lá no YouTube, até porque é onde eu coloco mais energia. O resto é tudo mais derivação. Tem toda uma cauda longa, né? O YouTube tem uma grande vantagem que o vídeo não morre em um dia, né? Pois é. No YouTube, no Instagram, ele vai morrer. O seu YouTube, ele é descartável, né? No Instagram, aliás. No YouTube, não. Tem gente lá monetizando. Vendo seu primeiro vídeo. Tem monetização de vídeos antigos ainda que chega pra mim. Que, inclusive, já vamos falar de quanto ele monetiza, hein? Segura aí. Chegando aqui no final. Você, ô Lucas, o caso... Diga. Os experts que vocês têm, né? Vocês têm alguns experts que já tinham autoridade, mas você começou o canal do zero, que é o caso do Gustavo Cerbasi. A Lilian, do inglês, é um caso clássico, né? De vocês que começou professora de inglês do Vinhas. O Vinhas teve o olhar lá, bateu o olho, viu que ela seria uma boa expert. E vocês construíram o canal dela do zero. Todos os experts que vocês têm, vocês trabalham Instagram e YouTube? Sim. Sim. Eu tenho, assim, aí eu acho que tem um pouco a minha crença, né? Um dos meus princípios é você não colocar tudo numa cesta só, né? Isso vale pra investimentos e vale também aqui pros negócios, né? Eu acho que você depender de um único canal te torna muito frágil. Isso, obviamente, que tem vantagens, né? De você ser muito mais forte lá. Você focar em uma única coisa, geralmente você vai fazer aquela coisa melhor. Mas eu acredito que a diversificação aí ainda é importante. Então é isso. O Ítalo começou lá no Facebook e ele foi bloqueado, né? O que você faz se ele só tivesse o Facebook naquele momento? Se ele tivesse dedicado 100% de 3 anos no Facebook, o Facebook vai lá e cria uma regra que você não pode falar de relacionamento nos anúncios. Então, enfim, você acaba dependendo muito de uma outra rede que tá fora do seu controle. Então é isso. A gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, a gente... O Facebook, quando ainda era relevante, a gente usava o Facebook. A gente tem lista de e-mails. Então, assim, essa diversificação, esses pontos de contato diferentes pra mim são relevantes. Então eu gosto de começar sempre com os dois ao mesmo tempo. Pra mim, faz mais sentido. Cara, e uma coisa técnica que a gente não falou aqui que eu acho importante. Como que você trabalha a questão do SEO no seu canal? Não trabalho. Sério? Juro. Não trabalho. Mas você coloca um texto no vídeo? Não. Não tem nada? Eu coloco, geralmente, um e-book. Eu faço lead, faço... Mas, Diego, você tá falando um texto sobre a frase que não sei o que, você não fala nada de... Então eu tô indo pra uma nova fase no YouTube agora, então... Desculpa, só uma pergunta. Você usa aquelas ferramentas, Vídeo IQ ou... Não, não sei o que é. Nem sabe o que é. Meu é na unha mesmo, assim. O que eu faço é... Impressionante. Que os meus headlines, eu faço headlines buscáveis, né? O que eu tô testando hoje, e aí eu posso falar sobre isso, é que eu meio que tô fazendo headline dupla. Então, tipo, eu faço assim, essa frase conquista aquele homem. Aí eu faço um tracinho. Três formas de deixar ele maluco. Então eu tô fazendo uma headline duplicada, como se fossem dois títulos em um só. E não tem problema ser gigante o título? Não tem problema, tá dando bom. Então, esse é o máximo que eu chego perto de um SEO, assim. Agora, botar tag, criar isso... O próprio textinho de descrição não escreve nada. O textinho de descrição eu não faço nada, cara. Eu tô me preparando pra essa nova fase, essa nova temporada minha do YouTube, fazer thumbs mais criativas, assim. Parar um tempo mesmo na thumb e fazer um SEO forte. Eu quero ver qual é o eco disso. Se você quiser uma dica, tem um grupo de mentoria avançada que chama Craft. Aí lá na área de membros tem duas aulas sobre SEO de YouTube. Nossa, vou procurar. E pra alguém dar uma olhada lá. Vou perguntar pra aquele moço da Dinamarca. Tem o acesso. Ele tem o acesso. Mas sério, tem um cara, uma vez ele fez umas aulas pra gente lá, o Thiago. Ele tem um canal que chama Corrida Perfeita. E ele cresceu muito baseado em SEO. O cara manja muito e tem duas aulas lá. Surreal. Vou entrar lá no meu acesso. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Eu tava vindo, pensando ontem à noite. Falei assim, eu preciso saber. Eu quero saber aqui essa... Aqui vai sair um corte. Quanto monetiza um gigante do YouTube? Um YouTuber com 150 milhões de views. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você tem 150 milhões de views ao todo. Você tem 1,6 milhão de seguidores. E você tem uma média de 3 a 4 milhões de visualização todo mês. Orgânica, né? Orgânico, né? E aí o pessoal fala assim, caramba, a gente fala de lançamento, escala e tal. Mas, pô, é legal você conseguir tirar uma graninha extra pra poder bancar ali sua equipe. Uma graninha extra, Fred? Você tá de brincadeira? Bancar o custo fixo. É um salário de um presidente de empresa. Pô, esse cara tem dois filhos. Custa caro ter dois filhos. Fralda. Que isso? E aí... Ah, já viu. Quero saber assim, de linhas gerais, é interessante saber que é até uma cenourinha a mais, pra gente poder falar, pô, vou construir esse monte de vídeo. Mas lá na frente, se eu tiver tendo um milhão, dois milhões, três milhões, quanto que tira, em média, uma pessoa no Brasil, né? Porque eu sei que tem diferença de lá de fora. É um bom salário. E esse salário aí que eu ganho do YouTube me dá um conforto muito legal. Porque eu penso assim, o que de pior pode acontecer? Digamos que, sei lá, ninguém queira mais se relacionar e dê alguma coisa. Qual o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu conseguir, é viver com o meu YouTube. Então, o meu YouTube, eu recebo de R$4.500 a R$6.500,00 no meu hoje, né? Atualmente. Dólares. Dólares. Dólares, né? Doleta. Vezes 5.5. Doleta. Então, é um bom salário. Então, quando eu faço a conta assim, e aí eu começo, às vezes eu começo a pirar, acho que rola, né? Isso, cara, imagina se não der certo esse lançamento e eu nem tiver mais alunos. O pior que pode acontecer é eu ficar na minha casa gravando vídeo e ganhando em dólar, entendeu? É, o salário de um grande executivo, vai, não chega a ser presidente, mas é um salário... Um gerente, um bom gerente. É, é um ótimo. E aí eu penso nisso. E essa é uma cenoura muito legal. Então, qual é a parada? Depois que eu vi isso, eu não consigo desver mais. Estava até vendo uma entrevista do Nigro, do Tiago Nigro, ele fala, se você começasse do zero, Tiago Nigro, o que você faria? Ele ficou pensando, ele ficou pensando, ele falou, eu viraria o youtuber. Eu ia começar a colocar vídeo no YouTube, ia ganhar o dinheirinho, ia ganhar views e aí eu ia crescer. Então, a resposta óbvia era, ah, eu ia comprar ações, eu ia fazer uma renda extra, eu ia cortar o cafezinho, sei lá. Mas ele falou, eu iria entrar no YouTube. Então, hoje, eu não consigo desver aquilo. Então, a minha parada é, eu vou estar no YouTube pra... Então, o pior que pode acontecer na minha vida é eu ser um youtuber. E olha só quantas ramificações que eu não exploro. Primeiro, SEO poderia me fazer crescer muito. Outra coisa, através do YouTube, eu fui chamado pra ir no Danilo Gentili, ter um quadro num programa na SBT, eu que fui falando que não era o momento pra mim. Então, essa é a grande parada do YouTube, né? Por ter uma barreira de entrada mais difícil, mas também os ganhos são maiores. Você não vê um Instagramer, mas você vê um youtuber aí, entendeu? Então, eu poderia negociar com marcas, sei lá, ser um embaixador da Tinder, por exemplo, no meu canal, eu posso criar uma série diferentona. Então, o YouTube faz eu brincar de televisão. Eu tenho uma emissora que tem 150 milhões de views, né? E ainda sou pago pra brincar. Então, é muito legal essa parada do YouTube. Então, o YouTube é a minha segurança, sim. O YouTube é o poder. O YouTube é o poder. Cara, e qual foi o maior lançamento que você já fez na sua vida? O maior lançamento foi em 2020, em julho, com Ladeira e com Rui, foi 2.9. E você acha que o YouTube tava num momento bom? Você acha que influenciou muito o que você tava fazendo no seu YouTube pro seu lançamento ter estourado? Ah, influenciou, porque a base tinha crescido muito. Então, é aquilo. Quando eu vejo a minha base dando saltos, a minha alucinação é que o resultado vai ser. Porque a base tá grande, eu nutri ela. E agora ela precisa só de receber uma oferta minha. Então, a gente tinha uma base que tava crescendo, absurdamente. Tava todo mundo em casa. Tava todo mundo tendo milhões de views. Tava todo mundo participando das lives. Então, tinha, sei lá, 22 mil pessoas ao vivo numa live minha. Eu fazendo pitch pra 12 mil pessoas. Caramba. E a minha conversão ao vivo, ela tende a ser razoável. A gente monitorou que é 5%. Então, se eu tiver 12 mil pessoas ao vivo, 5%. Se eu tiver 40 mil pessoas, é 5%. Imagina. Então, qual é a matemática? Eu preciso ter pessoas pra me ouvir falar. Uma base, eu preciso nutrir essa base e preciso fazer uma oferta pra essa base. É basicamente isso. Demais. Incrível. Então, esse é o nosso podcast sobre como você aproveitar a oportunidade do YouTube com o rei do YouTube aqui, Ítalo Ventura. Ítalo, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, direto de Macaé. Chegou de avião. Chegou de avião hoje cedo, sua família tá lá te esperando e você veio aqui fazer esse bate-volta aqui pra nos prestigiar. Consegui uma consultoria de graça aqui. Então, você que tá nos assistindo aqui, esse foi mais um episódio do A Sociedade Digital. Nossos episódios saem toda segunda-feira, às 6 da manhã, não é isso? 6 da manhã nos agregadores de podcast e meio-dia no canal do YouTube do Rodrigo. Meio-dia no canal do YouTube. Se você quiser continuar recebendo as notificações das nossas próximas entrevistas nos podcasts, você clica aí no sininho do YouTube pra nos seguir ou no podcast, clica aí e nos seguir. E até a próxima. Pera aí, antes de eu fechar aqui, né? Vamos falar dos arrobas aqui, se você quiser seguir, Italo Ventura, qual que é o seu arroba? Arroba Italo Ventura. Pronto, no YouTube também? Italo Ventura também. Lucas Porto? Lucas Porto Faria. Gente, canal aberto do Lucas, Instagram aberto, pode ir lá, mandar seguir pra ele bater 4 dígitos aí de seguidores. Já vai ter batido quando eles podem ficar de fora. Pronto, tá lá. Agora é 5 dígitos. Rodrigo Vinhas, fala o seu arroba. Rodrigo Underline Vinhas. Nos vemos no próximo episódio.